Buenas, doutor Roberto de Portela e o mestre Alga. Estou aí para demonstrar mais um acordeon, garpa, o sanfone, como costumam chamar aqui. Já dá para ver que o sanfone está com as alças novas, as alças perfeitas, muito bem feitas, bem trabalhadas, jogo completo, mão esquerda também, faz parte da mão direita, trocada o jogo completinho. É uma gaita 7.000 Soprani, fabricada na Itália, Castel Fidardi, onde é a fábrica, média Itália, está aqui atrás, e ela está perfeita. Folha aqui não tem nada e tem um design bonito, modelo bonito. Quatro registros, nenhum repete e os baixos normal aqui, 80 baixos. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis por cinco, que nós vamos encontrar os 80 botões. Vale dizer que a magaita que retirei hoje da reforma, foi totalmente reformada. Magaita que foi feita essa parte aqui, nova, de madeira, porque o caronjo comeu todinho. E a gente tentou recuperar porque a frente dela estava muito bonita, muito boa. Vale dizer que foi bastante alto o valor, mas compensa, né, pelo estado que estava com os restantes da gaita. Fole, essa parte aqui de teclado, somo, mão direita, e uma gaita de procedência. Só que as pessoas deixaram aqui, este lado aqui, o caronjo tinha realmente eliminado. Tanto é que, se abrir aqui, está tudo zerado aqui, com madeira nova, e ela ficou em estufa por quase dois meses, com produto dentro, tudo para poder eliminar de vez o caronjo, para ele não vir para outras partes, como de fato não tinha vindo. Não sei o porquê que ele localizou-se nesse lado, nessa madeira, ainda bem, senão essa gaita nem vinha para mim, mas. Ele deteriorava esse outro lado aqui, da madeira, os cogumelos e pronto. Então, isso aí reformadinha, tem um som fantástico, as italianas, presilha tudo nova, as prendedoras de fole. Ela está totalmente feita. Ela foi feita completa, além daqui, tudo que foi feito, tirado, colocar tudo de volta aqui, os botões, os baixos, essa máquina que nós chamamos dos baixos, aqui também foi feita toda a afinação. A gaita tem terça de voz, ela fica um som muito bacana, muito bonito, uma gaita que é três isco, muito boa. Então, ela tem aqui o som do máquina. E ela tem um grave bom, né? Tá, aqui é um som normal dela. Agora, se nós partimos daqui, esse primeiro, ó. Cadê ele? Daí nós temos aqui, maravilhoso violino. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Então, este que é um som maravilhoso. Eu já mostrei e temos este aqui, o bassoma, o bando unions, o bando unions, olha que maravilha, e os bassos também aqui, o timbre, eu já mostrei na mesma linha da Paolo, que era o pai do filho de Sete Mil Soprani, que é a fábrica do filho do Paolo Soprani, que hoje é o falecido na Itália. E aí 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 Perfeita, completa, não tem defeito, você que está aí pensando aí numa 80 aí para sempre aí, para você fazer seus toques, seus estudos, animar até festinha aí, é essa aí, é uma gaita que devido ser em terça também, né? Tem gaita segunda, terça, quarta e quinta, então está aí, eu acho que está demonstrado, falta contato aí conosco, ela também tem um estojo, o estojo originalzinho dela, ó, estojo completinho, Ajeitadinho, ajeitadinho, tudo perfeito, né? Se tudo for dentro, está tudo ajeitadinho, então, é uma gaita que você leva ela completinha, única coisa, se você quer, você coloca uma captação aí, uma eletrificação nela, vai lá na ZS lá com o Zico, né? ZS captações, ele monta uma captação aí, você pode fazer bailinho com essa gaita aí, sossegadamente, porque ela resiste, é um material bom, e ela, o trabalho que foi feito aí, ela ficou muito firme e muito boa, está tudo renovado aí, muito bem afinada, trocado pele, trocado cera, trocado tudo, nos castelos ali dentro, tudo, e uma gaita que tem quatro sons ali, isso tudo ajuda, né? Pra tocar, beleza, então, gente, não esqueça de entrar aí na rede social aí do Mestre Alba e acessar o YouTube, é, arroba, o Instagram, é, arroba, Instagram, o professor Agacir Portela lá no, arroba, Instagram, né? Vai encontrar, vai encontrar no YouTube, Agacir Portela, ou o professor Agacir Portela, a página, também vai encontrar no, 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 no Facebook, aliás, a página, e Agacir Portela, Facebook, e no YouTube, um canal lá, por favor, acessem lá, se compartilhem, se inscreva lá no canal do Mestre Alba, o professor Agacir Portela, pra nós levantar esse canal, estamos chegando a, a, a mil inscritos, então, vamos ver se fechamos mil inscritos, pra que nós possamos fazer nossas lives, nosso trabalho, através do Face, daí, diretamente, né? no YouTube, direto pelo YouTube, então, saírem do Facebook e vamos entrar diretamente no YouTube, pra isso, não falta muito, estamos com mais de 900 inscritos, vamos chegar a mil e assim sucessivamente, gente buena, obrigado e até!